E a edição do Jornal do Estado começa com o registro da movimentação na Câmara de Aracaju. É que os vereadores se preparam para a votação do orçamento do exercício financeiro da capital do próximo ano. A expectativa é que o projeto entre na pauta da casa no dia 19. Após uma semana tensa na casa, dezembro começou com tranquilidade na Câmara de Vereadores de Aracaju. Entre as tarefas da terça-feira, a votação de projetos individuais dos parlamentares. Um deles, o que seguia na votação final de autoria da vereadora Sônia Meire do PSOL. A proposta pede a elaboração de um dossiê da mulher de Aracaju. Na prática, é o cruzamento de dados para a elaboração de políticas públicas voltadas para o gênero. Hoje nós não temos nenhum dado sistematizado que aponte para nós as principais ações que devem ser desenvolvidas e como essas ações podem estar presentes no orçamento. Como nós vamos aprovar agora, discutir a lei orçamentária para 2024, nós precisaríamos já ter esses dados. Não temos. E o ano que vem também, a próxima gestão vai precisar de informações, inclusive, para preparar o plano plurianual da próxima gestão. Este ano, os parlamentares aprovaram um projeto que dá prioridade de atendimento a pacientes com fibromialgia. Agora, a proposta da vereadora Sheila Galba é a criação de um cartão que facilite a identificação dos pacientes. Em Aracaju, são mais de 500. Vai justificar por que ela está na fila para ter prioridade a um atendimento numa clínica, num supermercado, em um banco. Então, a carteira de fibromialgia já é realidade em Laranjeiras, já é realidade na Barra dos Coqueiros, salve o engano, e precisa ser realidade aqui em Aracaju também, porque essas pessoas precisam deixar de ser invisíveis. A expectativa aqui na Câmara é pela votação do orçamento do município para 2024. A LOA chegou aqui na casa ainda em novembro e está orçada em mais de 3 bilhões e meio. Comumente, a LOA é carregada de muito debate, muitas discussões, um volume certamente expressivo de emendas que terá este ano, tendo em vista os anos anteriores tiveram bastante emendas, mas é sempre um debate muito franco, muito aberto. A Comissão de Orçamento e Finanças faz análise das emendas, aprova ou não, ou encaminhou ou não para o processo de votação. E essa é a casa aí, essa é a casa do debate das interlocuções. A oposição pediu melhorias no entendimento de emendas que serão apresentadas à LOA quando for colocada em votação. O orçamento é um momento especial da Câmara. É a hora que nós vamos dizer para onde cada recurso, cada valor arrecadado com o seu tributo, com o seu imposto, vai ser utilizado. Então nós vamos tratar primeiro das normas, chamarmos uma reunião com o presidente Ricardo Vasconcelos e garantir que as emendas ajudem efetivamente ao recurso chegar aonde de fato se necessita. A previsão é de que o projeto da Lei Orçamentária Anual para 2024 seja colocado em pauta na terceira semana de dezembro, antes da proposta da mesa diretora de que parlamentares e população participem de audiências públicas sobre o tema. Iremos fazer duas audiências públicas aqui na Câmara de Vereadores de Aracaju, uma para tratar da responsabilidade fiscal e outra para tratar mais especificamente da LOA, que é a nossa peça orçamentária aqui no município. E em seguida iremos começar a discussão do orçamento, analisando as emendas dos vereadores, analisando todo o planejamento orçamentário que o prefeito Edvaldo Nogueira está pensando para o exercício de 2024. Mas eu tenho certeza que a Câmara de Vereadores não irá deixar passar em branco aqueles principais temas que a população tanto nos cobra.